Bom, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal do Sério da Vida, sou eu o Kai, o vídeo de hoje é um AF, Afrosmo Filosófico de Anime, acabamos meus Afrosmos Filosóficos, isso é praticamente o penúltimo que eu tenho de Anime, daí tem de Mangá também alguns, mas eu tava pensando em fazer uns negócios aí, vou tentar colocar em prática, vai ficar meio estranho os AFs, na verdade não é mais AF, vai mudar a sigla talvez, ou não, mas eu vou pensar nesse caso na prática efetiva do que eu fizer, na verdade, então não vou dar spoiler por enquanto. E bem, esse aqui é um dos últimos, no caso, que eu tenho de reserva, né, logicamente não vou parar com a busca por frases, e se quiser sugerir frases também de outros animes, outros personagens aí podem sugerir, pode ser série também, pode ser várias possibilidades, né, claro que ninguém vem ver aí, ouve isso aqui e vai acabar sugerindo que nem quase ouve, mas caso acabar ouvindo, sabe, já pode sugerir frases e tal, pra fazer AFs, né, de outras obras, Afrosmo Filosófico, no caso. Tô bastante cansado, cara, hoje foi um dia exaustivo, nossa, começou o ano de verdade, a classe tal do controle, as, na verdade, e eu peguei leve, só que peguei leve pros alunos, mas peguei pesado comigo mesmo, e aí, meu, perdi a voz. Torei o óspero, toda aula, sem falar nada com ninguém, sozinho, alguns prestam atenção, então tudo bem. Isso, e já começou o ritmo de aula insana já, e hoje foi muito cansativo, eu tô bem quebrado, tá muito calor, e... Hum, de todo modo, foi difícil. Mas a frase da vez, então é do batom, mas, na verdade, não é tão do batom assim, tá, a frase que é dita pela... Não é bem pela Major. O cérebro ao qual o batom está acessando é o cybercérebro em memórias, como se fosse um backup, como se fosse um HD externo da Major. Então ele tá usando o conhecimento dela, o intelecto dela, pra conversar com o vilão, né, vilão que eu não lembro o nome especificamente, agora, esqueci. Mas é o vilão do Guns N' Shell Sack 2, né, o grande controlador e manipulador de informações, né, que é... Eu esqueci mesmo o nome dele especificamente, mas, tanto faz. Mas, então, é um debate onde o batom, teoricamente, fala a frase, mas, na verdade, a frase é da Major. E só pra vocês verem o batom, né, na imagem onde ele fala isso, nesse episódio 22, de Guns N' Shell, segunda temporada, é um episódio incrível, cara. Esse episódio é muito bom, tá, é muito profundo, é muito denso, ele dá muitas possibilidades de leitura. E é um debate muito profundo entre o batom e o antagonista, né, o vilão. E a frase que ele fala é essa que tá na descrição do vídeo, né, porque é longa, né, de todo modo também. E eu vou tentar conversar com vocês um pouco sobre elas, apesar de eu estar exausto. Mesmo assim, eu vou tentar pensar sobre o assunto e... Minha garganta tá falhando, mas vou tentar fazer o máximo que der. A frase é assim, ó. Não importa se suas intenções são boas ou ruins, a não ser que você tenha uma convicção inabalável sobre algo, você nunca se tornará alguém digno de ser chamado de gênio ou herói. A frase é fenomenal, né. Então, o ponto aqui, né, de acordo com a frase é, não importa se suas intenções são boas ou ruins, não importa se você é positivo ou negativo, ou se você visa ambição gananciosa, egoísta, ou ambição, digamos, gentil e altruísta. Não importa a moral. A moral dos seus atos é secundária, ou talvez terciária. Suas intenções podem ser boas ou ruins dependendo de um contexto. Agora, imediatamente ao serem efetivadas, elas são simplesmente ações, né. Aí ele fala, é... Você pode ser uma pessoa com um viés de, digamos, intenções boas ou ruins, tá? Conscientemente ou não. Tipo, ah, sou uma pessoa que tem uma ambição ali e tem que quebrar ovos. Quebrar ovos é o quê? Fazer coisas erradas. Aí o ponto é... Aí ele continua a frase. A não ser que você tenha uma convicção inabalável sobre algo. Então, o ponto não é os seus atos. O ponto é a sua convicção. Isso é sensacional porque dialoga com outro ponto que eu tava debatendo. Que é a convicção da Akane Episunemori, de Psicopes. Eu fiz um review de um filme. É o último filme que teve do Psicopes. E a parte onde a Akane tem uma convicção tão inabalável, ao ponto da matiz dela não ficar nublada em Psicopes. Que ela mata, ou comete um ato de assassinato, entre aspas, uma coisa assim. Assassinato não é assassinato ao mesmo tempo, mas é assassinato na verdade. Mas ela tem tanta convicção sobre a corretude da ação, que ela não é criminosa. Mesmo ela cometendo um ato hediondo. É um ato desumano, um ato que cruza a linha. Transcende a linha do adequado, por assim dizer. Então a convicção inabalável, a convicção de crença, e não apenas crença, mas de uma espécie de realidade e vontade absoluta, e inabalável no sentido de que é inquestionável. Você não vai mudar, você não vai dar o pé. Se você tem esse tipo de perspectiva, é uma perspectiva extremamente rara. As pessoas tendem a ter convicções fortes, mas inabaláveis. Inabaláveis é uma convicção indobrável, é uma cabeça dura, entre aspas. A metáfora que você usa é uma pessoa cabeça dura, mas não é só isso. É uma pessoa... De um nível tão grande de moral, de um nível tão grande de verdade, de um nível tão grande de fé, de apego e de convicção no sentido de resolução, resolução para agir, de eternamente agir, para transformar o mundo. Se você tem esse tipo de perspectiva, onde você é inargumentável, não tem como argumentar, não tem como quebrar a sua verdade. Esse tipo de verdade inquebrável, verdade absoluta, é uma verdade que, de fato, ela determina as ações. E as ações, elas não têm mais o lastro de bom ou ruim. E elas são simplesmente necessárias, tá? E aí o ponto é, mesmo que as ações sejam coletivamente ou moralmente falando ou de maneira mais ampla ruins, ou boas, não sei, se a convicção é inabalável, você deve exercer a sua vontade. É um dever, é um mandato, uma mandatória. Você não tem opção. Não tem opção. Não tem aquela escolha, aquela nebulosidade. E você vai efetivar. Você vai agir. Sua convicção é extrema. É literalmente irrefutável. E aí o ponto é, a última frase. A não ser que você tenha uma convicção inabalável sobre algo, ou seja, você tem que exercer essa convicção, você nunca se tornará alguém digno de ser chamado de gênio ou herói. E aí o ponto é, a definição de um gênio ou herói e o que dá a essência a fonte, o tutano do osso, o núcleo, o primeiro motor, a primeira molécula, ou qualquer tipo de origem, literalmente origem, é a parte imaculada, a parte mutável, a parte essencial, a parte transcendente. Se você quiser se tornar alguém digno de ser chamado, de possuir o título, mas você não seja, porque o gênio ou herói é chamado assim, mas ele pode ser o gênio maligno, ele pode ser o demônio, ele pode ser a catástrofe, mas você nunca se tornará alguém digno. Você precisa ter a dignidade, e a dignidade é um estado específico, de um rótulo e conceito específico, que no caso que é o herói ou gênio, esse rótulo se apresenta apenas em uma segunda, apenas segundo uma especificidade de individualidade e especificidade de existência. E essa especificidade é, você só é gênio ou herói, você só pode ser digno de ser chamado de gênio ou herói, já falo um pouco de gênio herói, mas só diga um chamado de um ou de outro, caso a sua convicção seja inabalável, e se a sua convicção é inabalável, não importa se as suas intenções são boas ou ruins, ela transcende o bem e o mal. O humano além do humano é nitiano, literalmente nitiano, o humano além do humano. A transcendência é para um ato inquestionável por meros mortais. Meros mortais não conseguem ter esse nível de convicção e esse nível de heroísmo, esse nível de genialidade, eles são inferiores. Simplesmente são frágeis e efêmeros. Você é, nesse instante, a divindade agindo. Já o paradigma do gênio. O que é o gênio? O gênio é o cara que tem a resposta. O gênio é aquele que tem a ausência de dúvida, talvez. É sublime ter a ausência da dúvida, ser o grande potentor da verdade, o emissário e o porto estandarte da verdade. O gênio é aquele que consegue descobrir a realidade última das coisas, ou mais próximo disso. E não apenas ele descobre, porque ele é convicto de que o processo e o resultado são corretos. São tipo... inquestionáveis, né? Então o gênio atinge um grau tão grande de iluminação, iluminação intelectual no caso, porque é a iluminação do conhecimento, né? Que ele é literalmente o ponto de fuga e o ponto de partida para todo o campo da realidade. A realidade parte do ponto de fuga encontrado pelo gênio. Esse é o paradigma do gênio. O gênio é aquele que leva nas costas o destino da humanidade. Porque ele descobriu a real essência da existência, o real comportamento da existência. Ele descobriu a regra. Descobriu a verdade. Ele literalmente se comunicou e falou a língua divina. Ele entrou em contato com Deus. O gênio precisa desvelar o mistério. Ele precisa estar além do mistério. Ele precisa descobrir o que tem atrás da cortina, por assim dizer. E quando você tem esse tipo de perspectiva de descoberta, a convicção que arrasta-se junto, ela arrasta você junto também. Porque a convicção é o quê? É você aderir à meritocracia. À credibilidade. Porque você transcende. E não pode ser questionado. E quando você não pode ser questionado, não é que você queira ter convicção sobre o resultado que você alcançou. É inevitável. É inevitável que o resultado que você alcançou brilhe. Brilhe como um sol. E aí é aquele esquema. Não é que contra fatos não há argumentos, mas é que contra um evento sem pontas soltas, você apenas ajoelha. Argumenta? Sim, argumenta. Busca criar novos fatos? Busca criar novos fatos. Mas é irrefutável. Então você vai tentar trabalhar nas bordas. Porque o núcleo já foi materializado. O núcleo já está manifesto. Esse é o paradigma do gênio. É um paradigma complexo. Porque pessoas geniais, de verdade, que alcançam a divindade, ou se comunicam com Deus, eu nunca encontrei. Você vai encontrar iluminados, você vai encontrar acadêmicos, você vai encontrar teóricos, você vai encontrar pessoas que têm algum mérito, prestígio, critérios, mas elas não são o equivalente a Deus. Elas não são o equivalente a verdade absoluta. Então o gênio, o último, eu nunca enxerguei. Eu nunca achei ninguém que fosse o grande gênio. O paradigma do herói, o paradigma do herói é um pouco diferente. Porque o paradigma do herói, ele não é relativo ao conhecimento, ou à verdade absoluta. É a força de vontade e a convicção plena de que você precisa, sem dúvida alguma, transformar o mundo. O herói é mais mundano, tá? O gênio é um pouco transcendente, o herói é mundano. Porque o herói, ele age junto à realidade. O herói transforma a realidade e molda a realidade segundo a sua intenção convicta e inabalável, tá? E essa intenção convicta e inabalável, ela gera uma transformação que vai, talvez seja incontrolável, talvez seja caótica, mas ela vai gerar uma transformação inevitável. E o herói, agindo de maneira heróica, vai salvar as pessoas ou condenar o inimigo, condenar o oponente, vai vencer. O herói é aquele que vence, é aquele que é moralmente mais pleno, por assim dizer, talvez. Apesar da ambiguidade do termo herói, que o herói pode ser o general ou o líder, né? Aquele que consegue conquistar, mas não é necessariamente, e não é mesmo necessariamente, bondade ou progresso ou prosperidade. Ele pode ser decadente, tá? Pode ter um herói, digamos, sombrio. Mas o herói tem esse paradigma da vontade, esse paradigma do egoísmo 100%, ou o mais próximo de 100% possível. Essa convicção inabalável do herói é a convicção de efetivar a sua vontade, seja ela respaldada apenas em si mesmo ou no contexto, ou na vontade de quem ele representa. O herói pode representar alguém ou representar apenas a si mesmo, ele pode ser estritamente egoísta, né? Ele pode não ter nenhum laço afetivo com ninguém. Enfim, com pessoas com as quais ele tem alguma dívida, né? Algum tipo de pagamento, algum tipo de prestação de contas. Mas o herói é um paradigma muito complexo, porque o herói, assim como a Kanetsu Nemori, que agiu heroicamente, ele é puro. Puro. É o supra-cima da pureza. Não que eles tenham uma consequência pura, ele pode ter uma consequência catastrófica. Mas ele em si mesmo, ele é imaculado. O herói é a convicção não do bom ou do mal, não da bondade ou da maldade. Ele é a convicção da necessidade de ele materializar a realidade. Ele materializar a realidade mesmo. Ele não dá um passo pra trás, ele avança três passos pra frente. E as consequências podem até amargurar ele posteriormente, mas ele vai ter obrigatoriamente que ser um herói. Ele não tem mais escolha. Ele é uma marionete. Ele é uma marionete da convicção. A convicção é, ele precisa materializar a realidade, qualquer que seja a consequência dessa materialização. Qualquer que seja o efeito colateral, destrutivo ou positivo ou negativo, que aconteça depois da ação do herói. E o herói, ele é... Ele não é um grande sábio, ele não é o onipresente, onipotente, onisciente. Ele não é a capacidade de compreender as complexidades ou a teia da relação ou a... Enfim, ele não compreende as coisas. Ele age. Ele é o movimento, ele é o motor. O herói é aquilo que vai mover a realidade e o mundo. Ele ganhou o título de herói, mas é um título amargo. Não é um título doce ou agradável. É um título amargo. O herói, ele sempre carrega sangue nas mãos. O herói sempre causa transformações que geram destruição. Que geram sofrimento. O herói não salva. Ele pode até salvar pontualmente, de maneira a curto e médio prazo. Mas em longo prazo, o herói, ele é falho. O herói é finito. O herói é efêmero. Essa impotência faz parte da natureza do herói. E essa impotência fortalece ainda mais. Essa efemeridade e impotência fortalecem ainda mais a necessidade de uma convicção inabalável. Porque ele tem que fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa, quer queira, quer não. Esse é o nível, às vezes, sacrificando-se também. Esse é o nível extremo de uma pessoa que vai fazer o que tem que ser feito. E isso é o supra-sumo do herói. E como eu disse, ele não tem controle sobre as consequências. Ele pode fazer alguma coisa que cause muito mais mal do que bem. Que destrua todos aqueles que ele gosta, todos aqueles que ele ama, tudo aquilo que lhe dá valor. Ele pode destruir o mundo nesse processo. Mas ele vai precisar fazer isso. Porque ele é o herói. O herói, ele suja as mãos. Sempre suja as mãos. Então, o paradigma do gênio é o paradigma do controle. O paradigma do esclarecimento é inquestionável. Já o paradigma do herói é o paradigma da transformação inevitável. E aí, a convicção age de maneira distinta em cada um deles. Mas a consequência é a irrefutabilidade, a inevitabilidade da defesa daquele território. O gênio, ele precisa defender a verdade que ele encontrou. E o herói precisa exercer a verdade que ele defende. E é exercer mesmo. Não é titubear. É exercer mesmo. Tá? Se você quer dar um de herói, meu filho, esteja preparado pra morrer e pra destruir muita coisa. Pra causar um apocalipse, se for necessário. Porque é uma posição raríssima, ingrata e... E, meu, é inconcebível. Herói de verdade, utópico. Não herói de anime, herói de cinema, de historinha. Herói de verdade, 100%. É de um nível tão, entre aspas também, agora colocando o gênio junto, divino. Uma divindade tão assim. Porque a única coisa que você consegue pensar que é um herói, faz o que bem entende e é inabalável com uma convicção certeira, é só alguém que tem, de fato, a onisciência. Ou é próximo a Deus. Ou o equivalente, no caso, né? Então, essa divindade heróica, ela é o melhor representante do herói, né? Já a divindade da sabedoria, também é um dos melhores representantes dos gênios. Porque eles, literalmente, sincronizam com a divindade também. Então, é o tipo de nível, de apelação que essas figuras representam. E é por isso que as intenções delas estão além do bem e do mal. Transcendem o bem e o mal. E é por isso também que a convicção precisa ser, sim, inabalável. Se ela for abalada, ele não é mais herói, ele perde a categoria. É uma categoria absoluta. Não tem meio herói. Não tem meio gênio. É inteiro. É íntegro. É completo. É de uma vez só, né? Então, essa frase do Batou, falando com o vilão, ele tá definindo quem seria o herói ali no anime, né? Quem seria o gênio também no anime. Tem essa pegada também, né? O debate entre o gênio e o herói. E o gênio é o gênio maligno, né? O gênio é do que tá manipulando o herói. E o herói é o resultado que o gênio maligno quer alcançar através do heroísmo do outro, mas dominando e controlando o heroísmo do outro pra ser um herói também. Absorvendo a essência do herói. Na sua genialidade, né? Na sua genialidade particular, manipulando o herói. E é isso. E aí, no caso de Gustin Shell, o S.A.C. 2, a convicção é, sim, próxima ao que você pode entender por uma tentativa de herói. Não chega a ser um herói, 100%, porque eu aqui coloquei um patamar muito complexo. Mas o Cusé Redel é aquele herói protótipo ótimo. Um ótimo protótipo, que visa, sim, se apresentar como uma convicção inabalável, mesmo que nunca chegue nessa convicção inabalável, porque ela é utópica, né? Mas mesmo mirando o horizonte, nunca alcançando a miragem, né? Ele tenta. E aí é muito bela a história do Cusé Redel. É muito bela. É muito bonita. Então, essa pegada de trazer pro anime também um pouco é legal, né? Porque, sim, vejam o Guns of the Shell. Vejam o Guns of the Shell S.A.C. 2. 1 e 2, né? Tem que ver 1 e 2 depois. É sensacional. O Cusé Redel, o arco do herói dele é lindo. É lindo. Tá? É triste, é amargo, mas é lindo. É... É isso. Eu recomendo, tá? Mas, em geral, essa frase do Batou é muito boa. Batou barra motoco, né? Debatendo ali com o vilão, com o antagonista. E, mano, a frase é muito boa, cara. Mas ela é... Ela exige uma certa aceitação. Aceitação da amplitude. E a amplitude é uma amplitude estratosférica transcendente, assim. Não dá nem pra descrever. Em imanência no mundo atual, gênios verdadeiros ou heróis verdadeiros. Você sempre tá na porcentagem. É que nem o zero absoluto, né? Você nunca consegue chegar no zero absoluto. Você vai em 0, 0, 0, 0, 1. Aí vai em 0, 0, 0, 1. Mas nunca chega no zero absoluto, né? Então, pra você chegar no herói absoluto ou no gênio absoluto é muito, muito difícil. No sentido quase impossível, né? Ou, talvez, impossível de verdade. Então, lógica é essa, né? Então, acabo por aqui. Valeu aí quem assistiu esse AF. Um dos últimos AFs de anime da temporada, entre aspas, que eu tenho aqui guardado. Grato aí pela presença. Desculpa aí pela prosa, com a coisa, pelas confusões, pelo cansaço. Eu tô bastante cansado. A voz tá cansada? Acho. Não sei, dá pra perceber. E amanhã eu vou dar um monte de aula de novo. E é isso. É isso, pessoas. Grato mesmo. E até a próxima AF de anime, depois de mangá, e depois as novas práticas aí de... Eu vou tentar implementar lenta e gradualmente pra brincar um pouco com outras ideias, tá? Um pouco mais abrangentes e um pouco menos focadas, né? Um pouco menos conceitual, a leitura analítica. Uma coisa mais sensorial, imersiva, poética, por assim dizer. Eu acho que é essa vibe que eu vou tentar pegar da próxima. Pós AF, né? Quando acabar. Mas é isso. Grato pela presença aí e até a próxima. Falows. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.